Então, o que é atividade de água? Vamos colocar para vocês mais uma perguntinha antes de começarmos a falar sobre o que é atividade de água. Então, nós temos aqui a pergunta, qual o modelo do seu equipamento para medir atividade de água e as opções? Mais um segundinho para encerrar. Então, nós temos como resultado, vamos começar pelo maior. 54% usam outros modelos, outros tipos de equipamento, e eu imagino que inclusive não utilizam. 28% utilizam o Aqualab Series 3 TE e o Aqualab Pre. 9% o Aqualab Series 4 e 7% utilizam o Aqualab Lite ou o PaulKit e 2% utilizam a versão mais antiga do CX2. Então, obrigado. Ok, temos mais um então. A pergunta é se você mede umidade em seu processo. Perfeito. As pessoas estão votando, então, vamos finalizar. Excelente. Então, nós temos 69% dos participantes que utilizam umidade no processo e 31% que não utilizam. Obrigado pela participação de todos. Então, continuando, vamos definir o que é atividade de água. A definição de atividade de água oficial e atualizada é medida de atividade de água, é medida do estado de energia da água em um sistema. É uma medida qualitativa, interna, que não depende da quantidade de amostra. O que significa essa energia da água? Se nós tivermos três situações, um tanque maior com bastante água e um tanque menor com menos água. E esses dois tanques estiverem no mesmo nível. Esses tanques estão ligados por uma mangueira. Essa é uma solução contínua. Se os dois estiverem, a água estiver no mesmo nível dos dois, não há movimento. Ninguém cede água para ninguém. Isso significa que ambos os sistemas estão com a mesma energia. Se nós abaixarmos o tanque menor, significa que ele está com uma menor energia. E o tanque maior vai ceder água para o tanque menor. E aqui, quando nós temos o tanque menor mais alto do que o tanque maior, apesar de ter menos água, o tanque menor tem mais energia. A água está com maior energia e vai ceder a água para o tanque maior. Esse sistema de vasos comunicantes é bastante conhecido e demonstra bem o que é a energia da água. De onde a água vai migrar? De onde ela tem maior energia para o de menor energia. Assim é a atividade de água. Ela vai migrar do lugar em que ela está em maior concentração, com maior energia, para o de menor energia. Esse termo, atividade de água é água livre, ela foi abolida. O doutor Teodoro Labusa é um pesquisador da Universidade de Minnesota, o maior pesquisador na área de atividade de água, um dos grandes pesquisadores de atividade de água. Ele diz assim, que num sistema contínuo, num alimento, não existe uma água livre. Não existe uma molécula de água livre ali dentro. Todas as moléculas estão, de certa forma, ligadas. Ou por ponte de Van der Waals, ou por ponte de hidrogênio. Existe sempre uma ligação. Não existe uma molécula de água livre. Não dá para definir o que é água livre e o que é água ligada dentro de um sistema. Então, depende da energia dessa água, ela vai ter a capacidade de migrar de um lugar para o outro. Isto é atividade de água. E não é água livre e água ligada. Diferente de umidade, a umidade é um parâmetro quantitativo em que mostra quanto da água está presente em uma amostra. E aí você dá o resultado em base seca ou base úmida. A maioria do pessoal faz a medida de umidade por perda de peso, em que pesa-se a sua amostra inicial, coloca em alta temperatura, faz evaporar a água e tem-se o resultado final da matéria seca. E disso você pode fazer o cálculo de porcentagem de carboidrato, porcentagem de proteína, lipídios, em base seca ou base úmida. A umidade é importante para fazer esse cálculo centesimal. Ela não vai lhe dar outros parâmetros importantes, como se o meu produto é suscetível ou não à deterioração, à deterioração microbiana, à deterioração bioquímica. A umidade é quantitativo e vai servir para fazer cálculo centesimal. É a atividade de água que vai lhe dar a qualidade do seu alimento. Se ele precisa ser refrigerado ou não, se vai haver uma decomposição mais rápida ou mais lenta do seu produto. A atividade de água deriva dessa equação da termodinâmica em que o que é a atividade de água é esse logaritmo neperiano da fugacidade. O que é essa fugacidade? Se eu tiver um sistema hermeticamente fechado e nele eu colocar metade água, eu vou ter água e ar. A água que está nesse recipiente vai evaporar para o ar até entrar em equilíbrio. Eu vou ter aqui embaixo 100% de água e aqui em cima 100% de umidade relativa. A pressão de vapor da água aqui em cima vai estar em equilíbrio com a água aqui embaixo. Certo? Em um outro sistema igualmente fechado, hermético, eu colocar uma amostra. Essa minha amostra contém água e este ar vai entrar em equilíbrio com a água dessa minha amostra, deste meu produto. Se este meu produto tiver atividade de água de 0,3, o meu ambiente ficará com 30% de umidade relativa. Este é o equilíbrio. Na água pura eu tenho um ambiente com 100% de umidade e na minha amostra, neste caso, 30% de umidade relativa. A atividade de água derivando da equação da termodinâmica é a pressão de vapor da minha amostra dividida pela pressão de vapor da água pura. 30% dividido por 100, eu vou ter 0,3 de atividade de água do meu produto. Não esquecendo que precisa estar em equilíbrio e ter constantes a temperatura e a pressão. Certo? A temperatura não faz parte da equação da atividade de água, mas ela influencia e muito no resultado de atividade de água. Portanto, a atividade de água é a pressão de vapor da água da minha amostra a uma determinada temperatura dividida pela pressão de vapor da água pura na mesma temperatura. Então, nós podemos inverter essa equação e temos a atividade de água é igual à umidade relativa de equilíbrio dividida por 100. Se o meu ambiente tem 60% de umidade relativa, o meu produto, a minha atividade de água vai ser 0,6. Se o seu produto tiver atividade de água 0,5 e estiver exposto em um ambiente com 60% de umidade relativa, ela vai ganhar água desse ambiente até 0,6, entrar em equilíbrio. Se a sua amostra tem 0,7 de atividade de água e ficar exposta a esse ambiente de 60% de umidade relativa, ela vai perder a água para o ambiente até ela ficar com 0,6 de atividade de água. Isto é o equilíbrio. Então, a atividade de água sempre vai ser o número menor do que 1, porque a atividade da água pura é 1 e todos os outros valores serão 0, alguma coisa. Então, vamos passar para uma outra pergunta. A pergunta é, por que você mede a atividade de água? São várias opções. Controle microbiológico, controle de oxidação lipídica, recebimento de matéria-prima, mistura de ingredientes e até para liberação de lote. Aqui você pode selecionar várias opções, mais de uma opção. Por que você pode selecionar várias opções? Muito bom, então vamos fechar e compartilhar. Para a grande maioria dos participantes, controle microbiológico é a razão de utilizar a atividade de água. 83% dos participantes selecionaram essa opção, seguida de controle de oxidação lipídica ou escurecimento não enzimático, com 32%. Liberação de lote também é um item importante, 30% dos participantes. Muito obrigado. Ok, muito obrigada. Sim, a atividade de água é utilizada pela maioria do pessoal para controle microbiológico. E é através do valor de atividade de água que se determina a utilização de aditivos, conservantes, preservativos nos alimentos, nos produtos. Então, vamos ver qual é a relação entre a atividade de água e os micro-organismos. Para o micro-organismo se desenvolver, é necessário que todos estes parâmetros estejam ideais para que o micro-organismo se desenvolva. Atividade de água, temperatura, pH, presença ou ausência de oxigênio, dependendo se o micro-organismo é aeróbico ou anaeróbico. A presença de nutrientes ou se tem algum inibidor. Nós vamos dar vários exemplos a partir de agora. E nesses exemplos, todos estes fatores estarão ótimos para o micro-organismo se desenvolver. E nós vamos variar a atividade de água para ver o que acontece com o micro-organismo. Este é um teste feito pelo Dr. William Scott, James William Scott. O primeiro a utilizar o termo atividade de água. Ele é um veterinário que trabalhava no Ministério da Agricultura na Austrália, liberando carnes para comercialização, inclusive para exportação. E ele percebeu que alguns lotes se deterioravam mais depressa do que o outro e ele resolveu estudar. Então, ele fez um experimento e que foi publicado com o Staphylococcus aureus cultivado em um caldo com todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento na temperatura de 37 graus, ideal para o Staphylococcus. Ele variou neste caldo de cultura, nesse meio de cultura, a quantidade de água. O resultado foi que no caldo original, com atividade de água de 0,99, o Staphylococcus não tinha a fase de latência, a fase lag, já entrava na fase exponencial e atingia um grande número de células até a fase estacionária e a morte celular. Conforme foi se abaixando a água, o micro-organismo já tinha uma fase de adaptação, de latência, um menor número de células viáveis até alcançar a fase estacionária e a morte celular. Abaixo de 0,87, o Staphylococcus não se desenvolveu. Então, a importância do valor da atividade de água no desenvolvimento do micro-organismo. A atividade de água, ela não é bactericida, não é fungicida. Nós até fizemos um seminário específico tratando deste assunto. A atividade de água, ela reduz ou ela inibe o desenvolvimento microbiano, não mata. Quando eu tenho a redução da atividade de água, eu vou ter uma maior fase de latência ou um menor número de células viáveis. Se o meu produto tem uma atividade de água baixa, o micro-organismo não consegue se desenvolver, mas ele permanecerá lá. Até todo o micro-organismo é oportunista, até que tenha uma elevação da atividade de água e ele consiga se desenvolver. Por isso, todos os cuidados na produção do seu alimento continuam sendo necessários para que não haja a contaminação do micro-organismo. Então, o que acontece com o micro-organismo? Se, por exemplo, eu tenho um micro-organismo que a sua atividade de água interna seja 0,95. E o meio externo em que ele está, a atividade de água é 0,90. A água do micro-organismo, a atividade de água, o estado de energia desta água é maior do que o externo, então a água vai se mover de dentro do micro-organismo para fora. Essa movimentação da água faz com que abaixe um pouco a atividade de água, mas a célula perde a pressão interna, o seu turgor. Acontece um estresse celular. O micro-organismo não consegue baixar a atividade de água até o 0,90. O máximo que ele consegue é 0,93. Neste momento, o meio ainda está com atividade de água menor. Ele altera a permeabilidade da sua membrana, permitindo que alguns pequenos solutos entrem dentro de sua célula. Só que essa quantidade de solutos pode não ser suficiente para baixar a atividade de água até 0,90. Permanecendo em 0,93, o que vai acontecer é que a célula entra em latência e o micro-organismo não consegue se proliferar. Aí, se ele é um micro-organismo capaz de esporular, ele esporula ou ele permanece em latência até que as condições voltem a ser ideais para ele se proliferar. Então, essa é a ação da atividade de água sobre um micro-organismo. Também é um estudo com o Staphylococcus relacionando a atividade de água com o pH. Se eu trabalho com o meu produto com atividade de água bastante elevada, eu tenho que baixar o pH para que não haja o desenvolvimento microbiano. Então, a 0,98 de atividade de água, se eu tiver o meu produto com o pH abaixo de 4,3, eu não tenho um desenvolvimento microbiano. Mas, se o pH for acima, eu vou ter o desenvolvimento do Staphylococcus. Conforme diminui a atividade de água, eu consigo trabalhar com um pH mais elevado. Em termos gerais, qual é o limite dos micro-organismos, qual é o limite de atividade de água para os micro-organismos se desenvolverem? 0,91 é o limite para as bactérias gram-negativas. A maioria das bactérias patogênicas são gram-negativas. 0,86 para as bactérias gram-positivas. Esse valor de 0,86 é baixo por causa de Staphylococcus e Vibrio, que são duas bactérias alofílicas, e conseguem se desenvolver em uma atividade de água mais baixa. 0,88 é o limite de leveduras. 0,80 é o limite de produção de micotoxina pelos fungos. 0,70 é o limite de desenvolvimento dos fungos. Ou seja, para a produção de micotoxinas, os fungos precisam de uma atividade de água maior do que para o seu desenvolvimento. 0,62 é o limite de leveduras osmofílicas. Abaixo de 0,60 não há desenvolvimento microbiano. Abaixo de 0,65 é muito raro você ter o desenvolvimento microbiano. São algumas exceções de leveduras osmofílicas, alguns bolores xerofílicos que conseguem se desenvolver, mas é muito raro. Aqui eu listei alguns micro-organismos, bactérias de importância para a saúde pública, clostridium, estafilococcus, ecolis, salmonela, e seus limites de desenvolvimento e produção de toxina. Então, o clostridium, que causa o botulismo, tem um limite de atividade de água muito alto, ou seja, você baixando um pouco a atividade de água, ele não consegue se desenvolver e nem produzir a toxina. Mas é importante dizer que, se ele tiver uma oportunidade, se o meio tiver a aumentar a atividade de água e ele estiver presente, ele vai se desenvolver. principalmente embutidos que ficam embalados a vácuo, ou muito bem embalados, cria uma anaerobiose propícia para o clostridium se desenvolver. Então, é muito importante evitar que se tenha presença do clostridium no seu produto. É raro haver contaminação por fungos em produtos cárneos, mas salames, jerked beef ou carnes, sharks, que têm atividade de água bem mais baixa, podem ter a contaminação. Então, aqui, também alguns fungos de importância na saúde pública que produzem toxinas, e essas toxinas não vão causar uma intoxicação aguda, mas sim intoxicações crônicas. O aspergílios produzindo aflatoxina é causadora de câncer hepáticos e muito presente na natureza. Para se ter o controle de atividade de água, o que nós temos são substâncias antimicrobianas. Elas abaixam o pH do seu meio e evitam o desenvolvimento... O pH não, desculpa. Eles abaixam a atividade de água do meio e evitam o desenvolvimento microbiano. Sim, todos esses bastante conhecidos do pessoal que trabalha com produtos cárneos. O tratamento térmico elimina bastante os micro-organismos, não consegue esterilizar completamente, mas o tratamento térmico sempre é eficiente. Manter em refrigeração, a temperatura baixa, inibe o desenvolvimento microbiano. e alguns produtos cárneos que contêm uma flora competitiva. Quando você tem produtos cárneos fermentados, tem uma flora competitiva que também ajuda a evitar o desenvolvimento de micro-organismos indesejados. Uma outra ação da atividade de água é sobre algumas reações químicas e bioquímicas. Você vai refrigerar ou não o seu produto. Isso, se você baixar a temperatura do seu produto, você faz com que as velocidades destas reações sejam menor. Tem uma menor velocidade de escurecimento, reação de maior, uma menor oxidação lipídica, ou menor reação das enzimas. Então, refrigerar produtos cárneos é sempre importante para você reduzir a velocidade de degradação do produto. Como os produtos cárneos têm bastante lipídios, aqui nós temos um gráfico de atividade de água por velocidade de degradação, velocidade de reação da oxidação lipídica. Atividade de água muito baixa aumenta a velocidade de oxidação lipídica. Se você retira completamente a água do seu produto, você tem uma entrada muito grande de oxigênio no seu produto e propicia a oxidação lipídica. Produtos com atividade de água entre 0,3 e 0,5, você previne a oxidação do seu produto. Por isso que algumas pessoas até conservam a carne dentro de gordura, dentro de banha, porque é possível conservar. Porque eu tenho uma atividade de água entre 0,3 e 0,5. Quando aumenta a atividade de água, a oxidação passa a ser mais rápida. Tem uma velocidade maior de oxidação porque a água catalisa a reação de oxidação. Ela solubiliza vários metais que propiciam a oxidação dos lipídios. Então, embutidos como presuntos, mortadelas que têm atividade de água mais alta estão mais propícias à oxidação lipídica. Como controlar essa atividade de água? Fazendo a secagem, a desidratação, a adição de humectantes como sal, açúcar, todos esses produtos podem ser utilizados. Qual é o limite que nós temos de uso? É a solubilidade deste seu soluto, do aditivo, o peso molecular, a influência organoléptica, se vai houver a cristalização, se vai ter reatividade ou reação de escurecimento e a toxicidade deste seu produto. Aqui eu vou apresentar um caso que foi feito na nossa empresa nos Estados Unidos. O nosso presidente gosta de fazer produtos cárnios e ele preparou um jerked beef pegando uma receita comum, normal de um jerked beef, com todos esses ingredientes. Todos esses ingredientes ajudam a baixar a atividade de água da carne. Então, ele fez o jerked beef, colocou dentro da estufa, fazendo duas bandejas. Uma ele tirou antes da outra. E pediu para os funcionários experimentarem as duas amostras e votarem em qual era a preferida deles. Então, havia duas bandejas de jerked beef, em que todos os funcionários provaram e escolheram qual era o de melhor paladar. Então, as duas bandejas eram uma com atividade de água de 0,83 e a outra atividade de água de 0,78. E o jerked beef com atividade de água de 0,83 foi disparado o melhor jerked beef, a melhor amostra, certo? Só que 0,83 é um valor de atividade de água alto. 0,78 seria até melhor, mas o paladar era melhor para 0,83. Então, ele fez uma outra formulação testando um omectante. Adição de glicerol, até 10% de glicerol é um omectante permitido por lei e bastante utilizado na indústria de alimentos. Na formulação normal, a umidade era de 15%. No jerked beef com 10% de glicerol, a umidade continuou 15%. A formulação normal com 0,78 tinha a textura macia, com 0,78. A adição de 10% de glicerol teve 585, uma atividade de água bastante baixa e a textura também foi considerada macia. Tudo isso foi feito novamente, uma avaliação sensorial. Por equação, a predição de Ross e Norwich, essa formulação deveria ter atividade de água 0,64, mas medida no equipamento tem 0,85. Por que essa diferença? Porque as equações sempre consideram produtos puros e não misturas. Alimentos por equação é bastante complicado de ser medido. O que acontece com a adição do glicerol? Qual é a ação do glicerol? Então, traçando-se uma isoterma, o glicerol foi colocado dentro de um misturado com material inerte, que é uma celulose microcristalina, e feita a isoterma a 37 graus Celsius. Celulose microcristalina, sem glicerol, 10%, 20%, 30% e 40% de glicerol. Tracei aqui uma linha com 10% de umidade. Sem glicerol, a 10% de umidade, a atividade de água da carboxymetilcelulose era de 0,9, bastante alta. Com 10% de glicerol, olha, a atividade de água caiu para 0,75. Com 40% de glicerol, a atividade de água a 10% de umidade, 4,5. Então, o glicerol é um equipamento bastante interessante para a redução de atividade de água do seu produto. Mudando um pouco o foco para o pessoal que possui o equipamento e mede a atividade de água, o que nós temos no preparo da amostra. É importante que você seja consistente. Sempre faça da mesma forma. Mantenha as bordas externas das cápsulas de amostra sempre limpa. Se você não for medir a sua amostra naquele momento, tampe a cápsula para que ela não fique trocando água com o ambiente. E coloque a amostra somente até a metade. Nunca encha a cápsula. Nunca encha a cápsula. Você pode medir produtos sólidos, líquidos, pastosos, semissólidos, mas sempre até a metade da cápsula. Então, seja sempre consistente. Você pode medir a sua amostra em pedaços moídos ou fatiados. Eu recomendo fortemente que você meça desta forma, fatiados. Quando você moe a sua amostra, você quebra muito a estrutura dele e a atividade de água vai parecer maior do que ela realmente é. Se você mede a atividade de água em um pedaço muito grande, você vai estar medindo somente desta superfície. Então, quando você corta a sua amostra, você tem exposta a mais a parte interna, mas você não perde a estrutura tanto quanto quando você molhe. Ok? Bom, para medir na exatidão solicitada na normativa 22, é preciso que o seu equipamento leia no mínimo três casas de exatidão. Então, o ponto de orvalho é o princípio ideal para medir produtos com atividade de água alta, como são os produtos cárneos, porque ele tem uma exatidão boa em alta concentração de atividade de água, em alta atividade de água, certo? Acima de 0,9. Não tem saturação do sensor, não tem esterese, portanto, é... E ele tem uma exatidão muito grande. O nosso equipamento, o Ceres 4TE, tem até quatro casas pós-vírgula. E a normativa pede três casas pós-vírgula de resultado. Então, é importante você medir a atividade de água do seu produto cárneos com um sensor bastante confiável. Ok? São as últimas perguntas que nós temos. Carlos, por favor. Muito bom. Então, a pergunta... Esse seminário foi específico para a área de carnes. Gostaríamos de saber se atendeu a sua expectativa. Então... Tchau. 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 uma imagem aqui, para quem não encontrou, você pode escrever aqui no chat qual é a sua sugestão para o próximo seminário. Agradeço a todos a participação neste seminário, nós vamos abrir para perguntas, se vocês tiverem outras perguntas, podem me mandar por e-mail, nós vamos tentar responder algumas perguntas agora. Muito obrigado Tânia pela excelente apresentação e obrigado a todos os participantes. Nós vamos abrir então o pouquinho tempo que nós temos disponível para perguntas e respostas.